E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera E como vocês podem ver, eu estou aqui de novo jogando Steep Desta vez não é no beta como foi no último vídeo, eu estou no jogo original que ele saiu agora E Flavinho está conosco novamente galera, todo feliz, doido para fazer um montão de tricks e coisas radicais A gente já tem alguns objetivos doidos aqui galera E este vídeo só foi possível por causa da nuvem galera, porque eles que me deram esse jogo lindo, maravilhoso Se você gosta de comprar jogos online, então a nuvem é um site que vende jogos online para você Com promoções muito boas e são brasileiros, tem formas de pagamento fodas e coisas legais Então está o link na descrição deste jogo lá para vocês darem uma olhada E beleza galera, vamos parar de papo e bora fazer algumas coisas radicais A gente tem um objetivo ali galera, a gente tem que passar passe pelo furo em rocha Passe pelo furo em rocha, onde que é isso galera? Aqui é o furo em rocha, ah eu sei o que que é isso A gente tem um desafio galera, a gente precisa passar literalmente por uma rocha que tem um furo Você pode ver bastante pessoas ali fazendo tricks bonitos Ah meu Deus, está afim de um desafio? Eu deixei o jogo em português galera, eu não sabia que tinha em português Então é a primeira vez que eu vou jogar em português E pelo jeito os carinhas falam, o Flavinho vai falar em português também Isso é muito legal E vamos lá galera, acho que é ali Vamos acelerar, vamos pegar aqui uma velocidade pela neve Olha ó, tem um pulo, tem uma rampa É ali que a gente tem que ir galera Vai Flavinho! Boa Flavinho! As pedras Flavinho, as pedras Flavinho Aí, beleza, temos que continuar Agora a gente tem que salte a pilha de rochas Aí meu Deus do céu! Boa Flavinho! Eita nóis! What? Ok, fiquei preso pelo pescoço e quase morri, mas tudo bem A pilha de rochas, onde é? Ali é a pilha de rochas galera Tô vendo Temos que saltar pela pilha de rochas Isso contou como um salto, então valeu Agora a gente tem que passar pelo meio da torre galera E ó, tem uns outros caras também que vão fazer o mesmo challenge, eu acho Crispy Chris Epic Show Vamos atrás deles, vamos atrás deles Vamos em primeira pessoa galera, pra ficar bem hardcore ó Tô movendo pela GoPro de Flavinho agora galera A GoPro que ele comprou lá no Paraguai Mas ela funciona bem E Flavinho vai ter que passar aqui pelo meio e... Oh meu Deus! Deu certo! Beleza! Passe pelo meio da rocha Meio da rocha, de novo Ah, eu estou vendo Nossa! Ali é meio... É meio... É meio perigoso né Beleza! Deu um salto sobre a grande rocha Aí ó, parabéns mano A voz do Ben 10 ali mano Ben 10... Ben 10 que tá me ajudando aqui a fazer o streak galera Beleza! Ih galera! Pera aí, isso Fica quieto Ben 10 Como a gente jogou o beta Flavinho ganhou uma fantasia galera Não é bem uma fantasia, é um traje né E... É um traje que eu achei bem maneiro Que é de boneco de testes Veja só como ele tá bonito Eu não sei se foi uma indireta sabe Que Flavinho... Sei lá... Não... Não fazia... Batia muito né Mas tudo bem E veja, tem umas fantasias legais aqui ó Roupa amarela brilhante Fantasia verde neon Pô isso deve ser legal Acho que brilha hein galera Meu Deus Ana a panda Ana a panda mano No e o tigre Fantasia de vaca A vaca não tem nome Por que a vaca não tem nome? Que que é isso Ubisoft? Vocês acham que só porque é uma vaca não precisa ter nome? A panda tem nome O tigre tem nome Fantasia do coelho do mal Fantasia de Helena A coelha fofinha Elliot a girafa Yeti... Elliot não é aquela girafa do Madagascar mano Zoe a abelha Mano, eu quero uma fantasia dessa Unicórnio mano É muito caro Ó, eu tenho 18 mil Mais 2 mil eu consigo comprar o panda galera Eu quero comprar o panda Mano, vamos comprar o panda galera A gente precisa ganhar dinheiro pra comprar panda E ó, vocês podem ver que o Flavinho agora está com uma roupa de... Daqueles bonecos de teste de batida de carro Porque ele é muito radical Então vamos lá galera Opa, tem um bode Um bode na cabeça mano Ô loco Esse cara aí mano Esse cara do bode O cara do bode está logo atrás de mim galera Preciso fugir dele mano Meu Deus do céu Como é que eu consigo uma cabeça de bode? Uh! Ah! Meu Deus galera Nossa, como é que eu vou passar isso? Ah mano Quem que bota... Ó, o lugar é super onde as pessoas esquiam Vamos botar um montão de madeira aqui Tudo bem que é pra não cair a... É pra prender a avalanche, sabe? Esses negócios Mas... Uou! Uou! Oh! Passei por baixo Beleza Flavinho Flavinho tá bem... Ele tá bem Ele não caiu Vai fazer um mega pulo agora Nossa foi um... Adeus não! Adeus não! O Flavinho tem muito aquelas vozes de dublagem Sabe galera? Aquelas dublagem meio ruim Não parece que é o Flavinho gritando Mas tudo bem Ó, lá vai ele Eu tô bem rápido Esse... É esse pulo É esse pulo mesmo Nossa! Não é bom não! Ah, caí Não consegui fazer Eu fui... Girei demais Mas galera Como a gente tá o jogo inteiro agora Temos muito mapa Vocês podem ver que o mapa é... Aqui ó Você... Ele mostra toda a minha... Todo o caminho que eu fiz Vocês tão vendo ali ó Eu tô aqui Eu fiz todo esse caminho Ele mostra onde eu tava mais rápido Onde eu caí Eu posso fazer um challenge Eu posso voltar a qualquer local do caminho Então... Olha o tamanho desse mapa galera É muito grande Muito grande Eu quero achar um lugar bem hardcore Essa montanha? Posso ir nessa montanha? Point blank Não, nível 23 Mas eu posso vir aqui Ponto de partida de... Aiguille do diabo Nossa, não sei o que do diabo galera Ah, se não é Um de pulo Mas eu sou muito hipster Eu não vou pular daqui Eu vou com meu ski Flavinho Ele gosta de esportes extremamente radicais Então no lugar que é pra você pular de paraquedas Ele pula de ski Tá, não foi... Não deu boa galera Flavinho... Flavinho tudo bem? Flavinho Opa Pera aí O que eu fiz? Aí Vamos tentar de novo Dessa vez com calma Flavinho Com calma Vamos lá A gente precisa ganhar o dinheiro pro panda Dinheiro pro panda Flavinho Pensa nisso Aí ó Isso Isso Flavinho O que tá acontecendo Flavinho? O que você está fazendo? Poxa Flavinho Você caiu Ah menino Não, aqui tudo bem Foi tudo propositário Só pra ele ter aqui o negócio Só que ali tem pedra Ali não tem neve Porque é muito íngreme E daí não dá pra esquiar ali galera Você morre É só morte É só morte Por que eu tô segurando o B? É Y? Aí Não, eu tenho que ir pra... Isso, pra esse canto aqui Já faz um trick Flavinho Não fez trick Tá, freia o negócio Freia o negócio Freia o negócio Isso Não morra Isso Não abre Não é o binóculo que eu quero Flavinho Eu quero que você... Isso, caminhe Seja esperto Aí ó Vamos dar uma mandada pela montanha Porque ali se a gente for É morte A gente precisa achar um local Bem massa pra descer Na verdade Isso é uma mecânica do jogo Se eu pego meu binóculo galera E eu começo a olhar pras coisas Eu posso encontrar Eu posso descobrir locais pra eu pular E daí eu desbloqueio eles no mapa Nem sempre você acha Eles meio que tem uma textura diferente Sabe Vamos ver se a gente acha alguma coisa daqui Acho que não, hein Vamos continuar andando Então Bem de boas Flavinho bem feliz Olha Acho que daqui Daqui ia ser bonito, hein galera Uma coisa que eu acho legal desse jogo É como eles fazem a neve bem feita Olha como fica os rastros na neve, galera É muito doido Ó Aqui dá pra descer Pega o ski, Flavinho Vamos que vamos Vamos que vamos, menino Faz o trick Meu Deus Meu Deus Tô vivo Foi força G10 Mas Flavinho tá bem, olha Ele se recuperou já Olha que lugar bonito pra esquiar É tudo leve É tudo Tipo Não tem pedras aqui, galera É tudo bonito Ai, meu Deus Tem pedra sim Ó, Flavinho Au Você deve ter doído Um segundo pra me recuperar Um segundo pra me recuperar Tô adorando essa dublagem, galera A voz de Flavinho É voz de herói, assim De TV E daí E daí também E o cara que fala com ele É o Ben 10 Droga Sabe por que é estranho, galera? Sabe por que a gente sente Que não é natural Esse carinha? Porque se você Tá esquiando, assim Sabe? Ó, você tá feliz, assim Você tá bem Curtindo a brisa Daí você vai fazer um trick Você tá muito rápido, sabe? Daí você vê que você vai cair pra sua morte Você não fala droga Você fala o xingamento mais pesado Que vem na sua cabeça, entendeu? Porque você vai morrer Então é por isso que a gente não É por isso que parece meio diferente, assim Esses drogas Macacos me mordam E morre Últimas palavras Macacos me mordam Olha que tristeza, galera Au Aí, ó Ó, meu Não sei como é cabeça, mano Nossa, parece que ela tava ao contrário E Flavinho vai escorregando por além Aí, ó Não sei como é que ele não continuou escorregando Tem um lago Tem um rio lá no final, galera Um lago congelado É pra lá que nós vai Vamos pra lá, galera Temos que explorar Tá, vou pegar a velocidade aqui Vou na posição Velocidade total Faz o pulo Faz o pulo Vai indo Nossa, imagina Não, a gente não tem noção de como isso na vida real ia ser Ia ser Não, perigoso ia ser mesmo Mas Imagina a adrenalina Você tá, tipo, andando assim Ai, meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Continua, Flavinho Não vamos parar por meras árvores de chantilly Vamos continuar Temos um rio a chegar Um rio não, né Um lago Rio estaria em movimento Que não estaria congelado Meu Deus Tem gelo lá embaixo, galera Isso não parece seguro São cristais de gelo É gelo congeladão mesmo Ah Au, eu morri, mano Eu morri mesmo Flavinho is dead Flavinho is dead Ele bateu a cabeça tão hard ali no gelo E eu upei Eu upei por ter morrido Opa, evento em Tirol Testar minha malandragem É isso mesmo que eu quero Quem que é isso? Quem tá falando comigo? Esse é o tio do Ben 10? É o tio do Ben 10 Tenho certeza Tá É lá Aonde? Eu já esqueci onde é, galera É aqui Testar a malandragem Não era ponte per se Era lá Em algum local, galera Que eu desbloqueei Mas tudo Ó Tem coisas pra fazer aqui, ó Essas aqui são missões Da Red Bull Ultra Natural É Que que eu... Oh, eu ganho um capacete Se eu chegar em primeiro, galera Olha ali, ó Peraí, ele sumiu Mas eu ganhei um capacete Da Red Bull Tem um filminho Olha o capacete Que eu vou ganhar Mas não é o que eu tava usando Nossa, o jogo é dublado inteiro, hein Isso é bonito É legal isso Eu gosto disso Olha lá Olha ele Que bonito É esse mesmo, galera Eu vou pular um filminho Chega Eu quero fazer tricks Eu quero participar do evento Cadê o evento? Aqui, ó Ultra Natural O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer tricks? É isso? Beleza, então Então vamos lá De ponta cabeça Nossa, eu tô com medo, galera Ah, de novo Eu fiquei pra trás Ah, Flavinho Ah, eu virei Flavinho Tá vivo ou tá valendo? Tá vivo, tá vivo Mano, fica de frente Pelo amor de Deus, mano Fica Você não consegue ir pra Ficar de frente, Flavinho É horrível Tá de ponta cabeça Isso Tá, eu tenho que Até o final ali E fazer mais tricks Porque eu não tô nem Na medalha de prata ainda Só consegui a de bronze Beleza Bom trick Bom trick Errei Tô quase na ouro, galera Tô quase na ouro Aqui não é Ok, eu consegui Au De costas Nossa, na nuca Aí, tem mais um pulão ali É aquele mesmo É lá que eu vou conseguir Fazer o maior O maior giro Da face da terra Depois eu vou fazer o giro Pra frente, galera O giro vai ser pra frente Vai lá, Flavinho Tá na sua hora de brilhar Vai, menino Não é bom É bom sim Não Falta mais um pouco Falta mais um pouco Falta mais um pouco Adesivo Queria capacete Não um adesivo Eu posso refazer Se eu quiser Mas agora eu não quero mais Aqui, ó Só porque acabou o negócio Tô fazendo Ele caiu muito bom ali Ah, tá Você quer ir de costas? Vamos de costas então, Flavinho Olha a visão dele Ah, eu desbloqueei Esse lugar aqui Nossa, eu tô rápido De costas Ó, tem um cara Na telhada ali Ô, louco Flavinho da Viola Fazendo altas coisas ali, galera Ele deu um trick de costas Não sei como eu fiz isso Ô, louco A casa, mano A casa Calma, Flavinho A casa A casa são o maior inimigo De Flavinho, galera Elas são meio bugadas Olha, ele ficou de puta cabeça Você tá levantando errado, Flavinho Você tá levantando de lado Ah, você entrou na casa agora, Flavinho Flavinho Pelo amor de Deus, meninos Por quê? Isso não tá certo Aí, aí, aí Eu tô quase saindo, galera A casa Ela tá me puxando, galera Essa casa é amaldiçoada Ela Ela Essa casa Ela se alimenta De esquiadores Peraí, tem um cara aqui Tem um cara tentando me salvar Ele tá Ele tá Ele sente que eu tô em perigo Não, ele tá indo embora Ele viu que a casa é amaldiçoada Tá, Flavinho Vamos sair daí, menino Dá pra você pegar outra coisa? Então Pelo menos não ficar no esqui, ó Vamos Vamos voar Boa, Flavinho Que coisa malinda Ai Consegui Eu acho que eu consegui Agora deu, né Agora deu, hein, Flavinho Tá fora, hein Aê Ó o guarda-sol, Flavinho Por que tem um guarda-sol na neve? É, porque tá nevando Tá, chega desse lugar Eu não gostei Quero ir na montanha mais alta Mais hardcore e pesada Desse mundo Eu quero fazer os tricks pesadão Ó, então Aqui, galera Se eu botar o meu binóculo aqui, ó Eu consigo desbloquear Ó, eu consigo desbloquear Um lugar mais alto É ali mesmo Nós temos que olhar ali, ó Nada mal É esse mesmo É esse lugar que a gente vai, galera Ele é super mais alto Pirâmide do... Ah, não Tinha um outro mais alto Tô nem aí Pirâmide do Taktaku Ah, e aí daqui É pra descer tipo de Skate... Skate... Skate! Skatezando mesmo Vou falar skate Não é snowboard Agora skate Skate sem rodas Mas não é mesmo Ó, vamos explorar pra lá, galera Vamos ver Vamos ver o quão rápido A gente consegue chegar Eu quero chegar na velocidade Mais rápida Possível Eu quero ir muito rápido Muito rápido Nossa, eu vou muito rápido Pra minha morte Tá rodando Tá rolando Ah, meu Deus do céu Bem, pelo menos O pé dele tá preso No snowboard E prestar mais atenção Na montanha Preveri no... Preveri... Ó, eu ganhei um ativement, galera Pelo que eu entendi Eu ia morrer ali Tipo Eu ia morrer mesmo Mas eu não morri E daí eu ganhei um ativement Por não ter morrido Na última hora Assim Aí, ó Dá pra vir em primeira pessoa Se você quiser morrer mais fácil Ai, meu Deus do céu, mano Ai, meu Deus do céu Aí, aí, aí Continua Sabe o que vem na minha cabeça, galera? Esse jogo Você pode ficar tipo Você não precisa fazer as missões Você pode ficar só zoando, sabe? Esse jogo é o GTA dos esportes radicais, galera Mas, sério Sabe... Não sei se vocês já viram aqueles russos Aqueles caras doidos Que ficam em cima de prédios Fazendo coisa super perigosa Cara, esse jogo Podia ter uma DLC assim, cara Podia ser um jogo... Não, podia... Podiam fazer um jogo assim Só que de parkour Onde você fica na cidade Você pode subir nos prédios E se matar... Quer dizer Tentar fazer coisa perigosa, né? Não se matar Mas... Cara, eu jogaria muito um jogo assim, mano Daí você podia pichar as coisas também Acho que já tem um jogo assim Só que não é bem feito Ó, tem um balão aqui Se você ser nível 24 Eu preciso ser nível 6 ainda E pra cá? Essas montanhas são reais? Essas montanhas não são reais, galera Ali acaba o mapa Mas tudo que eu tô mexendo aqui... Nossa, essa montanha, mano! Caraca, é só pra nível 20? Peraí, eu posso usar um bilhete? Eu tenho um bilhete de helicóptero, galera Que eu salto de helicóptero Eu nunca usei um desse Acho que agora é a hora, hein, galera Acho que... É pago isso Mas eu tenho 10 E se for pra ir na montanha mais hardcore do jogo É agora ou nunca Não é que eu vim mesmo, galera Eu tô na montanha Que é só pra nível alto Mas como eu tenho um helicóptero Eu pude vir até aqui Legal Isso mesmo, legal Ah, eu desbloqueei Pássaro louco Meu Deus Eu vou morrer muito hard, mano Nossa Nocaute Nossa Ainda bem que esse jogo não tem sangue, mano Flavinho, você tá viva, Flavinho? Flavinho? Você é o X-Man, Flavinho? Nossa, ele quase continuou já esquiando ali, ó Opa Tô num lugar maneiro, galera Nossa, Flavinho... Flavinho tá... Olha, ele tá demorando pra levantar É tão foda que foi Cara, olha essa paisagem, galera Eu preciso mudar meus controles Pra poder mexer minha câmera Ao invés de mexer o snowboard Quando eu tô ali Opa Nossa, a velocidade disso É um pulo aquilo? Gol, Flavinho Meu Deus Magnífico Que salto soberbo Que salto soberbo Que salto soberbo Meu Deus Soberbo, galera Quando eu achei que não dava pra falar a coisa mais zoada, mano Ele diz soberbo Não, eu gostei O Flavinho é uma pessoa culta, galera O Flavinho adora poesias Boa Não, Flavinho Não, Flavinho, para Eu tinha parado de rodar O Flavinho continuou, mano Teimoso Vou voltar lá de cima Aí Cara, agora eu quero usar Eu quero usar meu ski, mano Eu quero usar o ski Porque o ski quer vida Ô, Flavinho O que você tá fazendo aí, manino? Vamos pra frente, cara Vamos pra frente, mano Isso Pra esse lado aqui Acho que tem coisa boa ali, galera Eu sinto, assim Ah, Flavinho Me poupe, né, mano? Você não consegue subir esse morrinho Meu Deus Você deu uma cambalhota pra neve Eu ia falar pra morte Mas aí tá bem Tá, chega Vamos andar, então Já que você não consegue esquiar Essa pequena elevação Teremos que fazer isso pro Flavinho, galera Agora vai A montanha mais hardcore do jogo Se bem que, sei lá Não foi É, foi bem hardcore, na verdade Mas podia ser mais, hein Podia ser mais Tá, agora tá sendo bem Eu posso morrer a qualquer momento Droga, Flavinho Nossa, mano Olha a primeira pessoa Nossa, mano Nossa, cara Que caída foi essa? E Flavinho sobrevive Cara, olha onde eu tô Tô no meio da montanha, assim Equipamento de descer Quer dizer Eu tenho equipamento de descer E eu mesmo O Flavinho bolota Nossa, Flavinho Nossa, Flavinho Tem um buraco ali Perfeito pra você passar Vai, menino Vai Assim é mais rápido Oi Mas calma aí, galera Eu não tô Flavinho, como é que você entrou na pedra, menino? O Flavinho entrou na pedra, galera Flavinho Flavinho, sai da pedra, menino Flavinho, o que você tá fazendo, cara? Gente A pedra tá consumindo O Flavinho ali Foi ajetado Lá vai ele Ó, tem uma montanha ali, ó Se eu olhar com o meu binóculo ali Eu consigo Ficar com ela pra mim Tipo, eu vou poder voltar ali Quando eu quiser Se o Flavinho parar de rodar Isso Não, eu vou Tá, Flavinho Você não consegue ver a montanha daqui Nossa, ok Ah, vamos lá pra baixo, velho Chega Tão bonito, ó Dá pra pegar uma velocidade Aqui, ó Aqui não tem mais pedra Aqui vai dar aí certinho Não, Flavinho Não fica de lado, não, menino Ó, agora vai Tô chegando no laguinho Gente, eu achei o laguinho secreto Tem que saber Eu quero descobrir o nome do laguinho Ó, o Flavinho tá podendo, hein Flavinho tá podendo Olha ali Se não é o laguinho prometido, galera Uuuu Nossa, ele derrapa mesmo Bivaco, rate Flavinho Pegue seu binóculo Câmera móvel Estou na câmera móvel Flavinho Sossega, menino Flavinho Você não consegue ficar parado, não? Aí Quero capturar essa montanha Tipo, é Pokémon, entendeu? Bivaco, perissier Legal Vamos pra lá, galera Será que eu consigo no gelinho aqui? Seria mais se abrir Se você caísse dentro da água, assim Daí começava um triatlon Aí, vamos lá Ou, na verdade, triatlon tem hipotermia Porque não ia dar muito certo Vamos lá, vamos lá Será que eu já tô com dinheiro suficiente pra comprar o panda? Anda, ó A panda Bacana Anda, panda bacana Gostei Mano Ok, vamos descer aqui O que é aquilo ali? Tem água ali, eu tô vendo Coisas de corrida Eu achei que era Sei lá Eu sei que tem Tem equipamento escondido Pelo mapa Não sei como é que funciona Como é que pega Mas tem Eu tô descobrindo Corridor del Treosse Que língua é essa, mano? Eu tô aonde Que lugar é esse? Estou em Alagoinha Ô, eu upei, mano Eu upei só de estar fazendo Essas doideiras Agora eu posso ir pra Hortless Maiores exercícios do mundo? Não é que eu tô? Tirar o fôlego Gostei Uou Flavinho fica reto, mano É agora, é agora, é agora Cara, eu tô pegando velocidades absurdas De ponta cabeça Eu tô rodando Não Caiu e ficou pra trás As paradinhas dele, mano Tem uma igreja ali Ô, louco, mano Que lugar desolado Vamos pra igreja, galera Eu tô perto o suficiente Pra uma zona de salto Eu não tô nem aí, mano Eu quero igreja Eu quero ver o que tem naquela igreja Eu vou ganhar coisa Ponto Baietes Desbloquei Baietes Desbloquei Morte também Cara, o Flavinho Agora eu entendi essa roupa De boneco de teste, mano O Flavinho só leva porrada Pô, tá tocando o sino Nossa, parece muito Um creepypasta, sabe Será que tem yeti escondido Nesse jogo, mano Se eu fosse o desenvolvedor Eu botaria alguma coisa de yeti Os easter eggs doido Eu não cheguei a pesquisar Os easter eggs desse jogo Deve ter, né, galera Ubisoft Tudo mais Vai, Flavinho Vamos entrar na igreja Flavinho Tá na hora, menino Vai, menino Vai 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 Olha o tamanho dessa porta Meu Deus Olha o tamanho dessa porta, cara Não Peraí Fica parado, Flavinho Para, para Gente, olha o tamanho dessa porta A maçaneta já é maior que o Flavinho, cara Meu Deus, galera Os yeti O que foi esse? Vocês ouviram isso, galera? Eu ouvi um barulho de pulo Eu não sei se vocês ouviram Sério, eu Eu não tô zoando Eu ouvi um barulhinho Eu ouvi um barulhinho, galera Eu tava zoando Mas eu ouvi um barulho Mano Essa porta, cara Por que que é tão grande? Nossa, olha aqueles cristais, mano Eles tão muito brilhando Galera, tá acontecendo Tá tudo mudando Mas isso é Peraí, agora eles não tão mais tanto Eles tão azulzinho Acho que é a luz É a refração da luz Mas todas as portas são assim, mano Só tem aquela porta Não tem Tem que ter uma porta na frente, né Tem uma casa na frente Aquela Aquela portinha pequena É a única porta pra esse igrejo Isso é muito estranho, mano Geralmente a igreja tem uma portona Ou tinha uma portona do outro lado Ó, tem essa casa aqui Eu consigo ver alguma coisa dentro dela Não Só tô eu aqui Sozinho Eu ouvi de novo o barulho Olha, cês ouviram? Tão uns barulhos sinistros, galera Tipo, tem barulho de coisa quebrando Tipo, alguém pisando em coisa Tá tocando o sino E tem os barulhos de bicho Agora começou uma nevaça, galera Gente, o que tá acontecendo? Ah, ali tem uma porta normal Essa porta é de boa Ó, os barulhos doidos, galera Tô ficando com medo disso Eu tava super zoando Quando eu falei dos yeti, galera Eu juro pra vocês que eu não vi nada Ah, essa porta é meio que normal Por que aquela outra é maior? Os yeti só podem entrar por trás? Eita Flavinho, por que você não desce a escada, menino? Você tem medo? Quero ver se tem medo agora Vamos explorar essa cidade, galera Ah, e vamos também Usar o binóculo, né? Vamos desbloquear ali Zona de salto Vamos lá, mano Flavinho Parece que você encontrou Parece que você tá participando de um X-Files agora E a cidade deserta, galera Cidade deserta Não tem ninguém nela Mas beleza Vamos sair daqui Lugar super desol... Nossa Imagina o pulo que dá pra fazer daqui, galera Mas eu não vou usar mais um bilhetinho de helicóptero Onde é o lugar que eu desbloqueei? Ah Eu sei que eu desbloqueei aqui, ó Ah, eu tenho que usar um bilhete de helicóptero pra vir pra cá? Ah, não, não Não preciso mais Ué, mas por que eu tô no helicóptero? Tá meio de noite Ah, mas acho que não usei bilhete É só ficar de cine Ah, meu Deus Claro que eu não vou de voador, né, galera Voador é pros flacos Você só pode entrar no desafio com o wingsuit Não sei não, hein, mano Tô voando bastante aqui Dá pra fazer alguma coisa Ah, mas você quer saber? Vamos voar, galera Bora fazer o desafio Por que não? É legal A gente não voa nesse episódio O que eu tenho que fazer? Passar pelos checkpoints? Hã? Tem que passar embaixo? Peraí Esse jogo tá doido, mano Por isso que... Ah, é difícil, realmente Mano, eu tenho que passar dentro Daquilo Eu tenho que passar dentro Uh! Eu errei Eu passei por dentro o jogo do caramba Não, não Vou fazer isso aqui, galera Eu vou fazer isso aqui Ah, menino Ó, em primeira pessoa Só pra vocês verem como é hardcore Cara, é uma corrida Que você tem que passar por dentro Desses negócios aqui Aí, eu passei, passei Lembrando que se eu tocar o chão Eu morro Olha a galera fazendo de boa, mano O que eu ganho com isso? Eu ganho o jogo se eu terminar esse negócio? Porque é... Absurdo Mas, cara Ainda tô pensando naqueles yeti, galera Aqueles barulhos Tudo bem que a gente tá... O jogo tem... Assim Você não vê pessoas nem animais no jogo Mas você ouve uns barulhos de animal Assim, às vezes E ali, acho que era, às vezes Era uma coisa dessa Mas como eu tava falando dos yeti Eu acabei prestando mais atenção Mas eu não sei, galera Eu não sei Eu sei que eu tô fazendo isso aqui, mano Eu tô conseguindo Eu achava que se eu batesse nessa parada Eu morria Mas não Eu posso atravessar Até que eu tô indo bem Eu não tô acreditando Que eu não tô caindo Ou morrendo, galera É porque eu tô falando dos yeti Quando eu tô distraído Eu faço as coisas bem, sabe? É igual no Rocket League Vamos lá, vamos lá Embaixo da pedra! Ah, meu Deus Medalha de ouro! Yes! Ô, louco, galera! O meu paraquedas era assim? O dourado, mano? Eu consegui um wingsuit novo Nossa! Adesivo de mochila Ué, galera! Eu fiz um negócio mó difícil ali Eu fiz muito sem querer Vamos ver o que a gente desbloqueou, galera Vamos ver Seu show, Jekyll Vai embora Celular Vamos ver, vamos ver Eu queria o traje do panda Ah, é, ó A gente desbloqueou um traje desses Esse amarelo aqui, ó Pudim, galera! Nossa, tem um bem Brasil aqui Mal Brasil E o traje, galera Vamos ver Vamos desbloquear o traje Do panda Será que eu desbloqueio, galera? Ou eu podia É que assim Ana a panda bacana Eu podia comprar esse Mas olha o Tigre, galera Ele é mais legal Eu não sei A vaca, cara! Não, eu acho que eu vou economizar, galera Vou comprar mais um desses E daí Se tiver mais um vídeo desse jogo Eu vou mostrar com fantasias maneiras, galera Isso mesmo Então, galera Espero que tenham gostado do vídeo Tá o link na descrição Pra que vocês quiserem ver o jogo pra comprar E deixa aí O que vocês acharam do vídeo Se vocês querem que continue mais Mais steep Eu ia falar snow, hein? Snow não Steep Porque já tô vivendo várias aventuras E agora que a gente Encontrou com esse Yeti, galera Eu já fiquei assim Meio Meio atento, sabe? Eu tô achando Que tem coisas sendo descobertas Nesse jogo Nossa, o Flavinho falhou ali O Flavinho falhou miseravelmente ali Foi triste até, galera Ele Só caiu, assim Então, só pra finalizar Mais uma descida bem rápida Até o Flavinho cair, galera Porque essa descida Tá muito bonita Pra parar o vídeo agora Olha só, galera Olha a velocidade que eu tô pegando Que descida do caramba, hein? Que decidão Nossa, ele vai terminar num rio É perfeito, galera É tudo o que eu queria Tudo o que eu queria Ah, Flavinho Por que tem que frear, mano? Por que, Flavinho? Em cima da pedra, mano Se não é o parkour Se não é o parkour Então é isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo E Falou